Vamos lá, galera! Resolver esse desafio aqui, olha. Eu quero saber esse ângulo X, sendo que esse ângulo aqui é 45 e esse ângulo é 35. Mas para a gente resolver esse desafio aqui, eu quero que você entenda aqui sobre ângulos inscritos numa circunferência. Galera, esse ângulo aqui, ele é inscrito, esse aqui também, ele é um ângulo inscrito. Só que ele tem a mesma abertura, olha. Todo ângulo numa circunferência que tem a mesma abertura, eles são ângulos inscritos. Isso significa que eles têm o mesmo valor. Se eu chamar esse aqui de alfa, esse aqui também é alfa, porque a abertura desse cara aqui é esse comprimento e a abertura desse cara aqui também é esse comprimento. Então, são ângulos inscritos, todo ângulo inscrito tem a mesma abertura, eles têm o mesmo valor. Preste atenção, então, para a gente responder essa questão aqui. Eu quero que você observe o seguinte, esse ângulo aqui tem essa abertura, que, no caso, olha, esse tamanho bem aqui, olha, esse tamanho bem aqui, ele faz parte dessa abertura desse ângulo. Essa abertura bem aqui também faz parte desse ângulo inscrito aqui, olha. Como esse aqui é 45 e tem essa abertura, esse aqui também tem a mesma abertura, logo, ele vai valer 45 graus. Tá tranquilo? Agora eu quero que você observe para o outro lado. Esse ângulo inscrito aqui, ele vale 25, ele está para essa abertura aqui, olha, para esse comprimento bem aqui. Tá? Eu quero que você observe o seguinte, esse cara aqui é 35, só que esse ângulo também bem aqui, olha, que está se formando bem aqui, ele tem o mesmo valor de lá. Logo, esse ângulo aqui também é 35. Tá tranquilo? Então, aqui, galera, para eu descobrir o valor do X, olha, não está passando no centro, tá? Ele não é o ângulo central. Tá? Esse ângulo X vem aqui, como ele é externo tanto ao triângulo de cima quanto ao triângulo de baixo, lembra? Teorema do ângulo externo. Esse ângulo externo, ele é a soma dos dois não adjacentes. Então, esse ângulo X, ele é igual a 45 mais 35. Logo, esse ângulo X vale 80 graus. Ok? Então, essa aí é a resolução do nosso desafio. Certo?